Meu pai, meu irmão, meu pai, ó, contar a história do meu pai aqui, meu pai foi o cara bandido, conheci, conheci tudo que é de errado, entendeu? Vendo meu pai, sabe? Essa é a verdade, sabe? Daí, quando eu fui preso, eu pedi uma ajuda pro meu pai, meu pai só falou assim, não, filho, vou te dar o cego de nada, não, tá louco? Isso é outra coisa, você é meu filho, se você não aprender a se virar aí, velho, não vou considerar você mais como filho, não, entendeu? Fiquei 10 anos preso, nunca tive a ajuda do meu pai e hoje eu abraço ele e falo, você quer saber, pai, você foi o que falou a realidade da minha cara, por isso que eu te amo, você é meu herói, mano, né? E hoje eu abraço ele aqui, entendeu? E ele fala assim, pô, filho, você não ficou bravo mesmo? Eu falo assim, não, fiquei nada, pai, aprendi um monte de coisa, entendeu? Você foi o cara, pai, se eu tivesse me ajudado, é perigoso eu estar sendo mais sem vergonha na rua ainda, entendeu? Tipo isso, né? Essa é a verdade. E a mãe ia lá, eu falava assim, vai embora, mãe, quero ser aqui não, entendeu? Minha mãe ficava lá porque ama demais também, ama, né? Mãe ama o filho, né? Não tem jeito, né? Vai mesmo, né, velho? Vai. E é o seguinte, né, mano, quando a gente dispõe da dádiva, mano, de você perdoar, mesmo você não sendo cristão, tá ligado? Mesmo quem não foi e tal, que se simpatiza e tal, mas você perdoar as pessoas é tão bom, faz tão bem, mano, você parece que você tira um peso, velho. Quando você abraça a pessoa, você fala, nossa, agora eu não vou ficar mais pensando que esse cara tá com raiva de mim, né? É um babuí louco. É, velho. Tem que ter, sabe? Né? Ô, Fler, você tá gostando? É, o nosso pior inimigo é nós mesmo, né, irmão? Essa é a verdade, né? A gente não aprender a olhar pra nós e falar assim, não, mano, eu não sou esse cara, não. Nem adianta eu querer pagar de bravão. Eu abandonei o crime por causa disso. Quando eu comecei a ver que eu tinha que ser ruim, sabe? Eu não sou ruim, tá ligado? Essa é a verdade, né? Eu posso falar umas coisas, mas no final eu tô ajudando, sabe? Você falou tudo. Quando a gente pensa que é ruim, velho, e quando é mesmo pra... É, caramba. Aí, né, a gente quer pagar de ruim, aí você vê como é que é ruim, pagar de ruim, né? Aí você fala, viz, você é louco o que eu fiz? Tipo isso, né? Vê, cara.